Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Diante da gravidade da situação em que estamos, eu sou obrigado a fazer essa exposição. Quais são os interesses da resistência de Dom Williamson? O que ele quer de fato? Quais foram as suas ações e seus atos desde o início até aqui? Hoje, meus caros amigos, será colocada na mesa a vida de Dom Williamson, seu muito antigo apoio à Rússia e, por fim, os perigos imensos que a sagração de Dom Vigano traz. Muitas coisas que eu direi hoje serão fatos, outras tantas serão perguntas e outras ainda serão conjecturas de possíveis respostas a essas perguntas. E todas as minhas conjecturas serão sempre baseadas em fatos. Os fatos não serão expostos como se a intenção fosse de meramente incriminar, de jogar na cara, mas são os fatos que fundamentam fatos futuros. E os escândalos, normalmente, são a grande conclusão de um longo planejamento. E sempre vale o aviso, se o fato te incomoda, então quem tem que mudar é você e não o fato. Porque o mesmo Williamson, que foi um dos maiores promotores de um acordo da fraternidade com o Roma na década de 80, hoje se coloca como um herói intransigente da resistência contra a acordista fraternidade. Meus irmãos, Dom Williamson é, e sempre foi, por um lado, responsável por criar problemas através de sabotagens e incentivos a revoltas, e por outro, criador de uma falsa solução para aglutinar os insatisfeitos e impedi-los de chegar, de fato, a uma verdadeira solução. Quando foi necessário impedir que a fraternidade se radicalizasse, Williamson apoiou o acordo. Quando o acordo veio, Williamson liderou o anti-acordo. Sistematicamente, ao longo de 50 anos, Williamson foi, coerentemente, anti-solução. Por que um dos bispos sagrados para preservar a missa tridentina defenderia a missa nova? Os princípios são claros e a razão da nova massa como um todo é clara. Mas isso significa que toda nova massa é invalida? A regula de rosto é esta. A regula absoluta de regulações parece que é esta. Faça o que você precisa para nourrir a sua fé. Se, para nourrir a sua fé, você precisa... E o arco-bishop disse, se você quiser olhar para a sua fé católica, se você quiser que o novo massa secesse. Mas, por exemplo, se eu precisar de uma sociedade massa, eu estou a posicionar... se você precisar de um direito que precisar de uma sociedade massa, uma boa sociedade massa, só como se disse, uma boa de nós, se você precisar de uma boa sociedade massa, em order de nourrir a sua fé, você vai para a sua sociedade massa. Por que um bispo conhecido por suas falas antissemitas levaria um rabino para palestrar num seminário católico tradicional? Porque o Williamson consagra o herói anti-pedofilia do modernismo, Dom Viganò, sendo que ele mesmo é quem mais defendeu pedófilos na história da tradição católica e hoje ainda mora com um pedófilo na mesma casa. É preciso que vocês entendam como funciona o processo de infiltração. O infiltrado nunca é o pedófilo, o infiltrado é quem coloca o pedófilo. E Dom Williamson já há 30 anos tem acobertado pedófilos dentro da fraternidade, começando pelo caso do padre Urrutigói. Então pessoal, vou contar aqui brevemente o caso do Urrutigói. Primeiro mostrar aqui as fontes, tem o site do Viggo Maria, tem os PDF aqui que estão em inglês, vocês podem traduzir no Google Tradutor depois. Aqui o PDF número 2, um pouco mais completo. E tem também aqui no Tradition in Action. Então a gente vai lendo mais ou menos uns três aqui, vou passando só pra dar uma geral na história. Muito bem, então a história é a seguinte. No ano de 1987 foi descoberto dentro do Seminário da Fraternidade de Lareja, na Argentina. O superior da época era o padre Morello, que o tal Urrutigói tinha tendências homossexuais e coisas muito, muito estranhas. Pois bem, aqui vai contando algumas histórias que ele não suportava adequadamente na hora do banho e coisas dessa natureza. Então o Morello prontamente quis botá-lo pra fora. Lembrando que, então, prontamente o padre Morello quis colocá-lo pra fora, só que o então, na época, ainda padre Galarreta, que era o superior-geral da América Latina, superior da América Latina Fraternidade, fez uma intervenção, supostamente porque, segundo foi o testemunho do padre Morello, a família Calderon pediu pra não mexer com o Urrutigói. E aí, bem, a situação foi escalando, depois de algum tempo houve a sagração dos bispos, né, deixaram esse assunto de lado depois da sagração, aí alguns fiéis, inclusive o doutor Bond, que era o superior de um colégio, que no futuro chegou a vazar isso, colocar em público mesmo, bem, começaram a cobrar as explicações, e aí, vamos fazer o que que vai fazer, o que que vai fazer, E aí, o Williamson, ele fez uma jogada, o que que ele fez? Ele afastou o Urrutigói, que é esse seminarista problemático, do seminário de Lareja, colocou em um outro priorado na Argentina, e depois o trouxe para os Estados Unidos. E como o Morello já estava pedindo a cabeça do Urrutigói, o que que o Williamson fez? O Williamson fez o Urrutigói assinar uma carta, pedindo desculpas e tentando se justificar, e colocando pinhos isso, e vocês vejam o seguinte, foi o Williamson que pediu para o Urrutigói fazer, e entregou para o Don Lefebvre, e aí quando o Don Lefebvre chegou para fazer algumas alterações, ele recebe a carta do Urrutigói e fala para o Williamson, ó, aceita esse cara, mas fica com o olho de água em cima dele, claramente caiu no golpe do Williamson, foi toda uma orquestra aí. Aí a primeira pergunta, por que que o Williamson protegeu o Urrutigói tão escancaradamente? Não se sabe, suspeita-se apenas. Mas aí o Urrutigói acabou virando professor de dogma, latim e música sacra, eu escutei que de música sacra ele era muito bom mesmo, mas bem, acabou que não adianta, porque imaginem um padre que não tem a menor condição moral de ser padre. É exatamente o que aconteceu, até que em 97, o Felé e aquele outro superior da escola que eu tinha mencionado, vazaram isso daí, e aí, bem, começaram a aparecer casos de pessoas que tinham sofrido abusos e toques indecentes, começaram a pedir indenizações altíssimas, e assim, a coisa foi escalando num nível, que nesse segundo PDF aqui mostra um pouco melhor, tá? Por que ninguém resolveu na hora que era pra resolver? Aí teve um rolo de tentar ameaçar testemunha, pra impedir de sair dos Estados Unidos, pra não ter que testemunhar contra ele, assim, colocaram a máfia aqui no meio. Assim, uma loucura, tudo por quê? Porque estavam acobertando pedófilo, acobertando escândalo, acobertando abuso. No fim das contas, esse Urrutigói foi afastado do seminário, colocado pra fora mesmo, e bem, ele foi arrumar refúgio no modernismo com o bispo do Paraguai, Cidade do Oeste. E bem, a coisa foi escalando, infelizmente até hoje ele nunca pegou cadeia, ficou por isso mesmo. Mas aqui tá a cara do Urrutigói, esse aqui é o Padre Morello. Ah, e é interessante porque o Williamson, lá em 97, ou seja, 10 anos depois, imagina, pessoal, 10 anos depois, uma ordenação de alguém que não tinha a menor condição de ser ordenado. O Dom Williamson, ele expulsou o Padre Morello da fraternidade. Por quê? Porque um dia antes da ordenação do Urrutigói, o Morello, que morava na Argentina, foi pros Estados Unidos tentar impedir essa ordenação, o Williamson ficou chateadíssimo com o que estava acontecendo, e aí ele fez ali uma manobra, e alguns dias depois desse acontecido, ele expulsou o Padre Morello por sede-vacantismo. Aí bem, eu não sei se na época o Padre Morello já era sede-vacantista, mas de fato, depois disso, ele se tornou sede-vacantista. Mas aí veja a incoerência, né? Então ser homossexual, ser pedófilo, pode. Ser sede-vacantista, não pode. Só que 10, 15 anos depois, aí o Dom Williamson vai falar, é, se puder ir, se precisar ir numa missa da sede-vacantista, quem sou eu pra dizer que você não pode? Se eu precisar sagrar um bispo sede-vacantista? É, então eu não tenho que sagrar, né? O importante é manter as ordens e não sei o quê. É tudo mentira, pessoal. Esse cara é infiltradaço. Infiltradaço. Eu sinto muito aí, quem tem uma certa estima pelo Dom Williamson, tá? Admiro, mas essa aqui é história, tá? Provado. Ah, não confio aqui no Vigo Maria. Vem aqui, ó, Tradition Action. Se eu não me engano, esse pessoal aqui, ele tem alguma ligação com a TFP. Curtindo o pessoal das antigas, o Ashla Sanksy Yamarino escreve aqui. Vem, não, vocês podem ler, ver as fotos, tem... As versões, elas batem, mas todos eles ali, casos assim, você fica assim, meu Deus, por que que ninguém fez nada, né? Eu acho que eu abri um link errado aqui, mas são quatro partes, que é, ó, o Ruti Goethe sai dos Estados... Sai da Argentina e vai para os Estados Unidos, ser professor e padre do Dom Williamson. E lembrando, né, que 15 anos depois, o Dom Williamson vai morar com um padre pedófilo lá em Londres. Então, é... E vem de muito tempo esse acobertamento na fraternidade. Muito, muito, muito tempo. Tá? Bom, esse aqui é o pedaço do vídeo que eu ia mostrar para vocês e a gente já continua. Vocês acham que esse é o único caso? Eu recomendo que vocês assistam o documentário sobre os abusos sexuais na fraternidade e na resistência e o acobertamento que Dom Williamson, Dom For, Dom Tomás de Aquino, Schimedberger, Dom Galarreta e Dom Felé fazem quando seus padres foram descobertos. Aqui eu vou colocar um resumo de 10 minutos do vídeo. O vídeo original tem meia hora, saiu há alguns anos atrás, feito pelos fiéis da resistência católica. Deixo aqui e daqui a 10 minutos eu volto para o vídeo com vocês. Caralho... Aqui é Dom Tomás... Dom Tomás de Aquino que a gente está falando. Então, eu vi a sua pergunta a respeito do padre Penhol. Olha, um padre, um padre Piver, que é advogado, que fazia parte da comissão da fraternidade para casos especiais, difíceis, de casamento e outros. Então, penso que incluía esse tipo de caso também. Ele falou, olha, o padre já cumpriu a pena dele e se o comportamento dele está retificado, está bom, deve se deixar assim. Penso que não é bom tornar isso público, porque ele atualmente atende, quando eu passei lá na França, ele estava atendendo uma família que estava parlando da situação, mas vê que ele está arrependido, corrigido. Então, eu acho bom não botar isso assim em público. Continua? Então, esse é o que eu penso, acho que é melhor fazer assim. Claro, a gente tem vontade, às vezes, de botar ordem na casa, mas nem sempre a divulgação de uma notícia é o melhor bem. Agora, se ele pertence à resistência ou não, pois bem, ele não fazia parte assim, não faz parte do... A resistência não é uma instituição. Então, aqueles que pensam que não se deve fazer acordo com Roma, assim, essencialmente, é esse ponto que caracteriza a resistência, então se aproximam, mas ele não faz parte assim como faz parte de uma congregação. Então, o padre está sozinho, que... na qual as pessoas recorrem. Muito boa, aliás, o que chamava ele, o pai faleceu, a família... Ele tem irmãos também. Então, essa é a família que chamou ele, e ele reza a missa nao, os filhos serviam à missa, e a família é muito esperta, a família é assim, não, não são bobinhos, não. Ele tinha sido chefe do... na França, então ele chamava, achavam que ele estava redimido, né? Então... Ele envia uma grande benção, e Deus abençoe o seu trabalho e toda a sua vida. Como esse vídeo aqui é de uma reportagem da TV sueca, eu não consegui colocá-lo na íntegra por conta de direitos autorais, o YouTube fez uma restrição, pois bem, então eu vou comentar aqui por cima e colocar algumas imagens. O ponto é que tem dois padres, o padre Penhô, que é quem o Dom Tomás se refere no áudio, e o padre Stephen Abraham, que também foi expulso da fraternidade de sedotação por décimo por abusos de menores. E nesse vídeo da TV sueca, eles vão estar investigando esse padre Stephen Abraham, que mora com o Dom Williamson, e aí o Monsenhor For é questionado sobre o Stephen Abraham, e ele diz basicamente, é, a gente tenta fazer o possível para preservar, para salvar a alma de todas as pessoas. Como nós vimos que o padre já está melhor, agora a gente vai fazer o possível para não colocar em perigo mais ninguém, mas sim, ele trabalha conosco mesmo. E bem, no final, mostra o padre Stephen Abraham trabalhando com algumas crianças, sendo coroinhas na missa, etc. Esse Stephen Abraham mora com o Dom Williamson, e a TV tentou conversar com eles, e bem, o padre saiu correndo basicamente isso. e bem, o padre saiu correndo basicamente isso. E aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 E infelizmente, não, não apenas esses padres pedófilos foram acobertados na fraternidade, como também muitos deles foram imediatamente aceitos na resistência de Dom Williamson, favorecendo a injustiça ao escapar de seus crimes. As suspeitas de infiltração não recaem apenas em Dom Williamson, como também caem em Monsenhor Jean-Michel Fort. Num dossiê feito pelo ex-membro da fraternidade, o atualmente padre sédio-vacantista, Ruiz, denunciou em uma carta aberta, publicada no final de 2014, para tentar impedir a sagração de Dom Fort. Nesse dossiê, o padre Ruiz relata os bastidores do encobrimento do padre pedófilo Urutigoite e a perseguição sofrida por todos aqueles que tentaram denunciar. Padre Ruiz tem em conta um relato de um fiel que hospedou o Fort e encontrou no seu passaporte carimbos de visitas à União Soviética. Dado que isso aconteceu durante a década de 80, nós nos perguntamos, sendo verdade a acusação, com qual interesse Dom Fort estava indo para a Rússia, para a União Soviética, no meio dos anos 80? Para fazer missão e atender fiel, nós sabemos que não foi. Então, por que ele foi? Qual é o interesse russo nisso? ...assistindo no seu erro, e entre os heados de Estado, se só um, que está se levantando para as forças do mal. Não se lembra no Boris Johnson em Inglês, não se lembra no Macron em França, não se lembra no Draghi em Itália. É Vladimir Putin, que pode ser um anel e um sainto, mas, ao mesmo tempo, ele é um homem de inteligência e grande coragem. E no Brasil, ele tem a possibilidade de se levantar para o governo União Soviética. Um pouco de dias atrás, eu fiquei muito impressionado. Foi um grupo de mulheres polêmicas, católicas, que todos entendiam, que Vladimir Putin foi certo. Eu estava muito surpreendido, porque, se necessário, vejam em aqueles que são geralmente seus inimigos, este momento, seus verdadeiros amigos. Os rossos lutam na Ucrânia, mas não em uma forma de desistir ou destruir a Ucrânia. Mas não é assim. O objetivo de Vladimir Putin, que ele disse, é de-nazifizar e de-militarizar a Ucrânia. Mas a louca Europa, que está seguindo os Estados Unidos, o que pode ser bem pior. Eles jogaram o truque do Covid, eles jogaram o truque da Ucrânia, provocando, desde 2014, a Ucrânia, que a Ucrânia tem necessidade de defender-se. O real agressor, o atalho, não é o atalho aparente. A Ucrânia foi provocado por vários anos da Ucrânia, por os agentes dos Estados Unidos. Como você percebeu-se por sua fé, e isso será a grandeza, a realzaza do seu país. Nós estamos promovendo um punimento heavy. Vai vir um grande triunfo da Igreja. Ah, vocês se lembram daquele rabino que Don Williamson levava no seminário da Fraternidade nos anos 80? Pois é, esse rabino é dugnista. E falando em rabino, o padre Ruiz também relata o que ele viu em Lareja, na Argentina. O funeral judaico do pai do padre For, que aconteceu numa sala de sua casa. Eu recomendo muito que vocês leiam o documento na íntegra e prestem bastante atenção para as genealogias de grandes figuras do movimento tradicional. Padre Ruiz apresenta documentos que comprovam a ascendência de Calderon, Schmidberg, Felé e outros que todos têm ascendência judaica. E no site do mesmo dono do Rode Santífica, canal recomendado no último vídeo do Thread Talk, é contado o caso de como o padre Schmidberg, enquanto superior-geral da Fraternidade, enganou o Dom Lefebvre na questão dos novos ritos de ordenação, fazendo-o acreditar erroneamente que as alterações de Paulo VI eram simplesmente a adoção de um rito oriental. Todas essas pífias argumentações já foram devidamente refutadas pelo padre Checada, que provou, de uma vez por todas, que tais novos ritos são absolutamente inválidos e totalmente nulos. Aqui eu aproveito para pontuar que não sou eu quem estou acusando ninguém de nada. Eu não sou racista, porque racismo é pecado. Meus problemas contra a religião judaica se devem ao fato de que sou católico e não judeu. Eu quero a conversão dos judeus como todo bom católico. Mas ressalto aqui a incoerência, não minha, mas de Dom Williamson, de acusar e atacar os judeus de fora, mas proteger os de dentro. E ele realmente não parece se importar tanto com isso. Porque em 2017, Dom Williamson consagrou o bispo Zenderras, que comprou uma, pasmem, sinagoga por um milhão e meio de dólares e reformou para sua residência, como vocês podem ver na foto. Detalhe que esta mansão é no mesmo bairro que uma das casas de Hillary Clinton. Ou seja, um bispo da resistência mora no mesmo bairro da Hillary Clinton. Tá pobre o coitado, né? Então, e como é que eu sei disso? Além da notícia do Moshachnal, eu também conheço um padre que era da resistência e morou com o bispo Zenderras e confirmou esta notícia. Sabe como é que é? O clero gosta bastante de falar, especialmente de outros clérigos. E bem, sobre as incoerências da resistência, é interessante também contar uma história deste padre, reverendo o padre Ângelo Melo, que enquanto esteve na resistência, teve um problema muito peculiar quanto à questão da missa Unacum. Isso vai servir muito bem para vocês entenderem a bagunça que é a resistência e como, sinceramente, qualquer pessoa que vê uma história dessa aqui vai ficar com os dois pés atrás e pensar, ah, peraí, eu estou colocando as almas dos meus filhos, a minha alma na mão desses padres? São esses padres, assim, que vão fazer a resistência ao bergólio, ao modernismo e trazer a restauração da igreja? Não vão. Acorda que... né? Vamos pra... Acorda. Acorda, acorda, acorda. Acorda. Acorda que não é assim que o mundo funciona. Pois bem, contando aqui a história do reverendo Padre Ângelo. O Padre Ângelo atendia duas missões, uma no Texas e outra em Boston. A história que ele me contou é que, durante uma adoração ao Santíssimo, na quinta-feira santa, creio que a quinta-feira santa de 2020, ele pronunciou o Unacum Papa Nostrum Francisco em comunhão com o Papa Francisco. Durante as missas da Semana Santa, o Unacum é dito em voz alta. Então, alguns dos fiéis reclamaram com 12 enderras e que, por sua vez, reclamou com o Padre Ângelo, dizendo que lá no Texas os fiéis não gostam, então ele não pode rezar a missa Unacum no Texas. Ele achou isso muito bizarro, porque ele ainda pensava aos modos da resistência, de pensar, bom, se fulano é o meu Papa, então eu tenho até a obrigação moral de rezar em comunhão com ele. Como é que eu vou dizer que ele é Papa e não vou rezar em comunhão com o meu Papa? Mas ele achou bem estranho e acabou levando essa história. Mas, enfim, obedeceu, seguiu a vida. Aí, no ano seguinte, na Semana Santa de 2021, o Padre Ângelo, ele estava na missão de Boston, não mais em Texas, mas em Boston. E aí, na Semana Santa, na missa de Sexta-feira Santa, ele não disse, ele omitiu o Unacum. E aí, os fiéis ficaram revoltados e Dom Zenderras ligou bravo para o Padre Ângelo perguntando o que tinha acontecido. Então, o Padre Ângelo respondeu, Dom Zenderras, vem cá, por que que lá eu sou punido por rezar o Unacum e aqui eu sou punido por não rezar? Aí, a situação foi escalando, posterior a isso, o Padre Ângelo começou a estudar melhor a questão do Unacum e acabou tornando-se sede vacantista, trabalhando inicialmente com o Bispo Sanborn dos Estados Unidos e depois com Dom Rodrigo da Silva no Brasil. É muito estranho como a resistência não tem coerência doutrenal. Há padres aceitos na resistência que não rezam o Unacum e outros são expulsos por não rezarem. Isso aconteceu com o Padre Rodrigo da Silva no Brasil e também com os padres franceses como o Padre Rouat e Rio. Embora não aceite sede vacantistas, Dom Williamson sagrou em 2023 um Bispo sede privacionista Michel Stobnik, um polonês, e sagrou Dom Balini no Reino Unido que muitos dizem e suspeitam de ser sede vacantista. Eu não estou afirmando que Dom Balini seja sede vacantista, mas o fato mesmo de não ser claro se ele é ou não é comprova o meu ponto. A resistência está em comunhão com Roma ou não? Não sabemos, mas é certo que a resistência está em comunhão com o Duguin. A incoerência teológica da resistência é algo que salta os olhos. Em 2014, uma das primeiras associações jurídicas para organizar o movimento da resistência dizia na Constituição que aceitaria trabalhar com padres não na CUM. voltas, dizem uma coisa, voltam atrás, ou seja, impasses. Por exemplo, numa das reuniões da USML e da União Sacerdotal Nacional de Febre, foi a primeira coisa criada, a primeira organização criada pela resistência nas atas dessa reunião que o padre Rio tem tudo registrado. Diz claramente que tanto o Monsenhor Williamson como o Monsenhor Fox iriam colaborar com os padres que não rezavam a missão na CUM. Por exemplo, que isso não seria um problema. E hoje nós vemos o contrário, eles voltam atrás e dizem que não porque eles leram agora que o Monsenhor não aceitava e não vão aceitar os padres. Eu não quero me alongar demais nos problemas, mas percebe como é inconsistente você afirmar em documentos que aceitaria padres não na CUM e depois expulsá-los? Na verdade, percebe como é inconsistente você não oferecer missa em união com o Papa, mas reconhecê-lo como Papa? E como isso se amarra com o que temos visto no caso Viganor? Contradições doutrinárias. Como pode Dom Tomás de Aquino ser a favor da validade dos novos ritos de Paulo VI e o padre David do Thread Talk e Dom Williamson não serem? Como podem recomendar aos fiéis irem em missa de padres de rito novo em caso de necessidade e consagrarem um bispo novo sob condição? O que é isso? Meu Deus do céu! O que é isso? Sinceramente, o que é isso? Vocês não ligam para a alma dos seus fiéis? Vocês não ligam para a validade dos sacramentos que eles estão recebendo? O que é isso? Não importa se o homem é padre ou não? Se é bispo ou se não é? Se não é um fato relevante? É uma matéria de opinião? Como é que é isso? Isso aí é mais uma teologia sem valor mas com preço? Que não tem fundamento mas cobre qualquer oferta? Que vai e volta conforme as circunstâncias e oportunidades de mercado? Eu vos acuso clérigos da resistência de não serem claros na doutrina e colocarem em risco as almas dos seus fiéis. Aos professores Carlos Bezerra e Carlos Nogue eu peço que se posicionem aos professores Carlos Bezerra e Carlos Nogue eu peço que se posicionem contra essa escancarada ligação duguinista e gnóstica que acontece na tradição e ao Thread Talk eu acuso eis aqui os vídeos contra a gnose e eis aqui os gnósticos enquanto vocês estão aí fazendo vídeo e podcast contra o Duguin seus padres estão trabalhando pro Duguin Dom Williamson na Polônia quase canonizando o Putin e incontáveis cartas de Viganò sendo pra Rússia eis aqui o Frei Tiago de São José que ao que tudo indica foi ordenado por Dom Williamson e enquanto esteve na resistência recebeu várias várias cartas de Dom Viganò aqui pessoal só pra mostrar mesmo os 30 vídeos aqui explícitos de algum modo referindo-se ao Viganò ou à Rússia então Viganò denuncia a seita cismática eleição de Francisco inválida Viganò falsa igreja do Bergoglio Viganò ordem mundial Viganò Vaticano II Viganò me enganou me enganou me enganou me enganou e Schneider a Rússia a consagração da Rússia o pacto secreto do me enganou e não sei o que do me enganou e mais vídeos do me enganou e a Ucrânia me enganou e assim esses aqui são com o me enganou ou no título ou na descrição agora se for pegar os vídeos assim que ele cita aleatoriamente vai passar de 100 vídeos o Frei Tiago Frei Tiago deve ser entendido como um porta-voz do me enganou no Brasil no canal do Frei Tiago tem ao menos uns 30 vídeos elogiando ou à Rússia ou ao Viganò o Frei Tiago já fez live com o senhor Evandro Pontes e do Evandro Pontes já recebeu diversos elogios o Evandro Pontes já defendeu a Rússia na guerra contra a Ucrânia dizendo ah Duguin me prove que o Duguin é guru de Putin o Duguin não sabe nada é só um panfletário vejam o trecho meus amigos isso aqui não é burrice isso aqui se você diz isso é porque você trabalha pra eles dizer que Duguin é panfletário é simplesmente desarmar a vítima não tem outra explicação e o Pontes além de dizer na live com o Frei Tiago que tem simpatias pelo sede privacionismo lembrando que Dom Williamson sagrou um bispo sede privacionista na Polônia ele também já disse no podcast do Lowentalks que é judeu e procurou ser inserido numa comunidade judaica antes de colocar aqui lembrando que quem fala publicamente contra eles não sou eu mas é Dom Williamson estudei numa escola na zona sul escola de freira fui criado numa escola de freira até então eu não sabia da minha descendência judaica não tinha a menor noção disso sério? não, cara não nasci no meio não nasci num meio católico lá na Espanha tem essa mesma lei na Espanha e Portugal que é uma lei chamada lei dos Bnei Anussin o que é a lei dos Bnei Anussin? é cara que tem descendência judaica e aí ele por algum motivo se converteu a família dele se converteu no meio do caminho ou ele sofreu algum tipo de perseguição foi expulso e se tornou cristão novo né e aí cara o meu sócio falou cara pelo seu nome pela cidade da sua família vai atrás disso aí eu fui atrás cara e aí apareceu né você procura você acha aí apareceu a coisa é um negócio recente é uma coisa bem bem complicado assim pra mim porque a comunidade não te aceita de volta assim tão facilmente você paga um pedágio não é um pedágio teu cara é um pedágio sei lá tua avó teu vô os caras e aí quando você você fala ah cara eu tenho alguma relação com isso aí cheguei até o ano passado fazer um exame de DNA aí com o exame de DNA é uma red pill pessoal muito grande né cara você acorda um dia você fala pô sabia é a mesma coisa que um dia você acorda você fala pô sou preto cara aí você olha no espelho você fala mas eu não sou cara você olha no espelho você fala eu não sou isso aí cara aí você fala não você é cara tá aqui no teu exame de DNA você tem 90% de nigeriano total cara total é um conflito interno grande pra mim tô fazendo uma confissão ao vivo mas eu cara sempre a questão religiosa foi um problema pra mim eu nunca consegui me adaptar nunca consegui entender bem a mensagem sempre tive dificuldade de entender a mensagem dos caras onde os caras queriam chegar né e aí circulei depois teve uma época que eu me envolvi com budismo e tal e agora de vez em quando dou umas flertadas e tal leio muito mas o pedágio que você tem que que você tem que pagar pra ser reinserido na comunidade judaica é muito grande é um pedágio que eu não quero pagar cara eu fui pra Israel já algumas vezes e tal a questão religiosa é complicada então eu vou como você falou eu vou tocando no espírito do punk espiritual e o Pontes tem contato e participa do canal do senhor Gabriel Damasceno que é administrador de uma influente página no Instagram chamado Acontecimentos Pós-Vaticano Segundos e o Gabriel é publicamente fiel de Dom Tomás ou seja alguém claramente metido neste grande esquemão passando aí visões políticas pelos fiéis da resistência e ninguém faz nada agora sagraram um agente do guin um agente do guin um do guinista e aí vai dizer o que? botaram o concílio no bolso? vocês estão de palhaçada? vocês acham que nós somos cegos? nós não vemos o que está acontecendo? hoje está claro Frei Tiago de São José preencheu o posto vislumbrado por Dom Williamson de mais uma vez bagunçar o sedivacantismo e causar escândalos na tradição o que é muito inteligente enquanto Dom Williamson não leva a culpa pelos escândalos do Frei Tiago o Frei destrói o sedivacantismo e divulga a imagem do seu aliado Dom Viganô e ainda prepara o caminho para um futuro conclave mundial meus amigos não olhem as palavras de uma pessoa ah mas eu já me confessei com Dom Williamson eu já visitei eu assisti muita conferência dele não sei o que não vejo o que as pessoas dizem não interessa o que ela está dizendo vejo o que ela está fazendo vejo o que ela está fazendo vejo se não é coerente com o que eu estou dizendo vejo se não é coerente o que eu estou afirmando aqui a respeito de Dom Williamson acerca de toda a sua história é ou não é coerente em sempre estar do lado da briga e nunca contra a solução quando a hora é de briga vai para a paz quando a hora é de paz vai para a briga em vez de unir espalha como? escândalo sempre escândalos Dom Williamson é coerente não pensem em vocês ah mas como é que um bispo que é vai defender a missa tridentina defende a missa nova defende isso defende aquilo outro isso parece um pouco incoerente não é? está lendo o plano? o plano é ferrar você o plano é não deixar a tradição vencer é óbvio é óbvio se eles irão fingir ou não que não conhecem os perigos do duguinismo se os que sabem serão omissos ou não eu não sei mas eu não posso deixar o meu compromisso com a verdade e nem desapontar você que está me assistindo você que me dá a sua audiência a sua confiança não posso apontar eu vou falar quem é o duguin e o perigo do duguinismo e não interessa o que vai acontecer comigo consequência problema não interessa o duguin é gnóstico isso já seria o bastante para querer se afastar dele e de quaisquer de seus projetos e planos além de gnóstico é literalmente um satanista em sentido estrito eu já mostrei o vídeo vou colocar novamente um culto a baal uma blasfêmia pública a santa cruz do nosso senhor a santa cruz a santa cruz aqui falando o homem é macumbeiro feiticeiro satanista não é exagero não é que ele é um homem mau não ele é perverso mesmo e bem duguin elaborou uma teoria política misturando absolutamente tudo o que é anti-ocidental numa síntese maluca de rené guenon nazismo fascismo marxismo islamismo paganismo julio zévola e ainda pode ser acrescentado qualquer outra coisa é um samba do crioulo doido da teoria política o objetivo do duguin não é propor alguma coisa é simplesmente fazer uma união de tudo que é anti-católico e anti-ocidental para entender bem o que o duguin para entender bem o que o gnosticismo de duguin tem a ver com o tema aqui tratado além de todos os fatos já apresentados precisamos entender sobre as infiltrações gnósticas que aconteceram na fraternidade sacerdotal São Pio X eu peço ao ouvinte que fique aqui comigo nos próximos minutos eu darei uma enxurrada de informações mas todas elas serão sintetizadas logo depois em perguntas objetivas então se você por acaso não estiver entendendo confia escuta que com as perguntas tudo vai ficar mais claro certo? e claro todos os links estão aqui na descrição quem quiser continuar os estudos e ir mais a fundo as fontes estarão todas aqui na descrição beleza? a infiltração gnóstica que pouco se comenta no meio tradicional é a de Jean Borrelat na revista do Instituto São Pio X Jean Borrelat escreveu artigos na revista da universidade e foi colocado lá por influência do reitor do Instituto São Pio X o padre Laurence e o Jean Borrelat só foi expulso porque o católico tradicional francês Jean Vaquier jogou o dossiê do Borrelat na mesa do Dom Lefebvre e o Monsenhor teve que intervir e expulsar o gnóstico do Borrelat anos mais tarde a fraternidade escreveu um livro com o prefácio de Dom Tissier contra o Borrelat mas convenientemente omitiram a passagem dele deste pela fraternidade tá? essa história aqui ela é contada no Virgo Maria que é o site dos alunos do Jean Vaquier o Alan Pascal e todo este pessoal são os alunos do Jean Vaquier então eles contam ali e também tem um outro site que eu tô mostrando aqui o print na tela que ele dá o número da revista em que o Jean Borrelat tinha os seus artigos e etc e tudo mais então isso aconteceu de fato a outra infiltração também muito conhecida e muito divulgada é a infiltração gnóstica de Hama Kumarasawame no Instituto no Seminário da Fraternidade nos Estados Unidos eles comentam muito essa infiltração porque ela é falsamente atribuída aos sede-vacantistas de fato o Hama foi professor durante um tempo creio que dois ou três anos no máximo no seminário mas quem colocou o Hama pra dar aulas no Seminário da Fraternidade nos Estados Unidos foi o hoje sede-privacionista e na época reitor do seminário Padre Semborn Semborn fez uma visita apostólica a Polônia no ano passado e esse ano Dom Williamson sagrou um polonês sede-privacionista há alguma conexão? eu não sei mas fato é que o nova-iorquino Semborn colocou o Hama pra dar aulas no seminário isso aí é fato é preciso nos alongarmos em alguns estranhos paralelos entre Hama e os nossos dias de hoje Hama Kumarasawame depois de ser expulso da Fraternidade acabou se tornando conclavista e foi ordenado padre numa linhagem gnóstica de vetrocatólicos anos depois ele Hama participou de um conclave na Itália que acabou elegendo o antepapa Lino II duas coisas são muito interessantes desse conclave primeira a presença do bispo Emmanuel Corabi e a segunda a presença do doutor Homero Jorras Frei Tiago tem ligação com ambos Frei Tiago atualmente busca os santos olhos olhos de crismo olhos do batismo para cerimônias com um bispo inglês chamado Michel Frente esse Michel Frente foi ordenado pelo Emmanuel Corabi qual o problema? o problema é que o Corabi era um agente da KGB então vocês estão vendo aí na tela um trecho do documento que foi descoberto quando abriram os arquivos do serviço secreto de Moscou do serviço secreto tcheco com a queda da União Soviética que aí abriram os arquivos procuraram lá o nome Emmanuel Corabi tá lá Emmanuel Corabi KGB agente então assim E Rússia Ê Rússia tá sempre aí né Rússia é incrível mas é inacreditável e além disso o doutor Homero Jorras é um conhecido conclavista que já trabalhou com o bispo Mark P. Varunas da CMRI que é um dos poucos bispos tradis no mundo que tem missão na Rússia Homero Jorras está hoje novamente sendo promovido no Brasil devido a influência do Frei Tiago e do canal Tchetos Fidelion ligado à CMRI esse assunto do conclavismo ele ainda necessita ser melhor investigado dada a alta complexidade do tema mas infelizmente os responsáveis pela expansão do conclavismo são Mons. Tuque e Mons. Lefebvre embora eu ressalte aqui veementemente que eu não os considero culpados e creio firmemente que eles foram enganados a história é a seguinte pelo final dos anos 70 Dom Tuque e Dom Lefebvre tinham uma razoável cooperação e chegou em Econi o pedido para que fossem atender uma comunidade católica na Espanha chamada Palmar de Troia Dom Lefebvre estava ocupado e não pôde ir então pediu que Dom Tuque fosse e ele foi ali desgraçadamente aconteceram algumas sagrações episcopais válidas e depois de terem as ordens o líder do Palmar de Troia simplesmente declarou que Nossa Senhora o tinha escolhido como Papa e boa parte das linhagens conclavistas do mundo derivam indiretamente do Palmar então isso é uma coisa muito baixa que a gente tem que primeiro nos perguntar o seguinte quem foi que deu a ideia para Dom Lefebvre aceitar ir e quem foi que deu a ideia para Dom Lefebvre falar em vez de mandar você vai o Dom Tuque o vietnamita aí assim alguém aí já sabia disso alguém estava com má intenção o Palmar de Troia foi uma seita em sentido estrito dali veio pedofilia atentado contra a própria vida todas as coisas características de seita e existe o pensamento de que muito provavelmente Dom Tuque tenha sofrido uma espécie de hipnose a história que eu escutei é que durante lá as orações aparições de Nossa Senhora o antepapa deles lá o Domingues Martínez ele ele pegava o menino Jesus no braço e iam tocando aqueles tambores aquelas músicas criando aquele ambiente de euforia balançando o suposto menino Jesus no braço entregou o menino Jesus nos braços do Tuque o Tuque não entendeu o que estava acontecendo marcou no dia seguinte a sagração e sagrou e daí vem uma boa parte da linhagem conclavista do mundo inteiro dessas sagrações do Tuque do Palmar claro que muitas delas viraram inválidas porque eles alteraram o missal virou uma confusão gigantesca lá dentro enfim é outro rolo mas qual é o ponto? sei que talvez possa parecer confuso dado as muitas informações e dadas rapidamente mas aqui nós já podemos fazer uma pergunta será que novamente um plano de preparação para um futuro conclave sob influência russa está se aproximando? será que o que não deu certo em 94 pode ser novamente tentado hoje? essas possibilidades foram levantadas pelo Remy no site Virgo Maria em 2010 e pasmem nesse artigo ele levanta a possibilidade de uma reunificação do chamado três ramos do cristianismo o catolicismo romano anglicano e oriental é muito comum no meu tradicional nós ouvirmos falar da conversão de um grande país protestante do norte e muitos atribuem isso a Inglaterra e também já foi tentado diversas vezes no meu trad no meu católico em geral em placar narrativa de que após a tal consagração da Rússia por João Paulo II a Rússia teria de fato se convertido e Vladimir Putin seria o herói que salvaria o ocidente da invasão muçulmana pergunta alguém se lembra da religião de Dom Williamson antes dele se tornar católico? Dom Williamson era anglicano seus irmãos ainda são anglicanos e sua mãe foi velada numa igreja anglicana a conversão de Dom Williamson foi tardia e no mínimo interessante Richard Williamson nasceu em 1940 e se graduou em letras pela Universidade de Cambridge no fim dos anos 50 e início dos anos 60 e após a graduação morou dois anos no continente africano além de ter morado em Gana durante um período em que ele deu aulas no Gabão lá ele conheceu o ministro luterano Albert Weitzer esse teólogo era da alta sociedade inglesa tendo ganhado um Nobel da Paz tendo sido feito membro honorário da Ordem do Mérito pela Rainha Elizabeth II segundo reportagem do Daily Mail quando Williamson voltou a Inglaterra em setembro de 65 ele deu aulas por 5 anos no Colégio Público de St. Paul nesse período em que dava aulas Richard Williamson conheceu uma das pessoas que segundo ele próprio seria uma das que mais o impactou em sua vida estamos falando de Malcolm Muggeridge ao ouvinte brasileiro eu peço muita atenção no que eu vou dizer até hoje isso não chegou em língua portuguesa e pouco ou quase nada foi dito em inglês quem primeiro fez esse dossiê foi o site Virgo Maria o que eu direi são fatos a imensa maioria de vocês nunca escutou falar sobre o que vai ser dito aqui mas todos os fatos estarão comprovados aqui nos links da descrição e vocês podem conferir por vocês mesmos também eu vou dizer agora quem é Malcolm Muggeridge um pequeno adendo que é importante acrescentar essa informação do Malcolm Muggeridge é bem difícil de encontrar porque apagaram da Wikipedia ou seja você tem que saber a fonte que cita a fonte para descobrir a fonte claro agora eu vou estar facilitando para vocês aqui mas comparem nessa primeira imagem está lá um monte de coisas que Dom Williamson estudou em Gana e etc aí na segunda que é a de 2008 já tem aí o link em vermelho aí sim você consegue ver a descrição completa com as pessoas que ele conheceu e tudo mais porque será que esse nome sumiu justamente em 2008 2009 Muggeridge é filho de um socialista fundador do partido trabalhista britânico e membro da sociedade Fabiana Malcolm foi comunista na juventude e morou na União Soviética durante os anos 20 sempre sempre a Rússia sempre quando voltou para a Inglaterra Malcolm alegadamente se desencantou com o comunismo e voltou a ser escritor na Inglaterra depois de um tempo ele foi passar alguns anos na Índia e foi lá que ele conheceu Madre Teresa de Calcutá serviu ao exército durante a segunda guerra mundial foi amigo do homossexual Alan Turing e foi recrutado para trabalhar no serviço secreto britânico para os que não conhecem a história eu vou resumir rapidamente o que é o Cambridge Five esse é o nome dado para o grupo de 5 intelectuais estudantes de Cambridge que foram recrutados pela KGB nos anos 30 quando a segunda guerra começou eles foram recrutados pelo serviço britânico e assim atuaram como agentes duplos vazando informações para a União Soviética no fim dos anos 50 e início dos anos 60 foram descobertos e alguns deles se exilaram na Rússia mas por que isso é importante e o que tem a ver com Don Williamson Malcolm Muggeridge foi uma das maiores influências na conversão e na personalidade de Don Williamson segundo ele mesmo em seu livro em seu livro em seu livro Thread Softly de 1966 Muggeridge relata que conheceu e conviveu com Kim Philby um dos mais conhecidos Cambridge Five e não somente isso mas como Kim foi superior dele no serviço secreto britânico ou seja enquanto Muggeridge trabalhava para o serviço secreto inglês o superior direto dele no serviço inglês era o homem da KGB meus caros irmãos em Cristo notem o seguinte até conhecer Malcolm Muggeridge Richard Williamson não tinha qualquer vontade de ser padre mas logo ao conhecê-lo e ser profundamente impactado por Malcolm Williamson resolve deixar de ser anglicano para se tornar católico e não somente um leigo católico mas um padre e não apenas um padre diocesano mas um padre do seminário mais radical do mundo que coincidentemente foi fundado no mesmo ano de sua conversão é muita coincidência é coincidência que não acaba mais vocês querem mais uma? me mostrem uma conferência de Don Williamson contra os anglicanos um artigo nada não tem mas sabe o que que tem? Don Williamson é perguntado durante uma conferência em 2016 sobre os anglicanos e responde se você procurar a verdade e o verdadeiro culto a Deus poderá encontrar um pouco dele em uma igreja anglicana ah o canal em que esse vídeo estava foi deletado olha só não é uma pena porque eu encontrei esse vídeo então vamos ver o original Don Williamson aqui falando dos anglicanos Muito bom muito bom muito bom muito bom o que eu posso dizer é o Senhor diz o Senhor e o que você vai encontrar e o que você vai encontrar e o que você vai encontrar se você procurar para a verdade e procurar para a verdade e procurar que lindo não é 50 anos de católico tradicional já tenho os 30 anos de bispo não tenho um artigo não tenho uma conferência contra o que eu tenho encontrado contra o anglicanismo mas para passar pano em dois minutos de pesquisa na internet você já acha é lindo é muita tradição muita vocês não estão convencidos? veja um trecho da conferência logo após a sagração de Dom Zenderras em 2016 como assim Don Williamson há alguma chance de um não católico ser salvo? não é que eu tenho mais chance de ser salvo do que o não católico o católico tem chance de ser salvo o não católico não tem chance de ser salvo extra eclésia nula salvos fora da igreja católica não há salvação isso aí é provando que Dom Williamson é um liberal e um agente do caos ele sabe enganar muito bem ele sabe ser muito tradicional muito radical quando convém quando ele quer para comprar briga na hora de fazer as pazes e ajeitar as coisas ele é ótimo agora para fazer paz com os inimigos esse aí manja que é uma beleza é a habilidade natural do homem Papa Pio IX além de ter chamado dogma não há salvação fora da igreja católica como o mais católico de todos os dogmas também ensinou na mortalium animus só a igreja católica mantém o verdadeiro culto qual é o interesse de Dom Williamson em relativizar a fé qual a diferença dele para um padre modernista pessoal acorda não é por acaso tem método lembrem-se são 50 anos de coerência anti solução é coerentemente coerentemente toda vez a favor de criar mais problema e contra arrumar solução acorda tem método me digam um filho de uma mãe rica pertencente aceita cristianismo científico a mãe dele era agnóstico evidentemente e pai pastor anglicano estuda em Cambridge num período de notória infiltração da KGB se forma vai dar aula para um alto aristocrata da elite britânica na África volta para a Inglaterra conhece um homem que o marcou profundamente que é filho de socialista Fabiana morou na União Soviética trabalhou no serviço de inteligência britânico subordinado ao soviético e a esposa do Malcolm Margaret é a sobrinha da fundadora da Sociedade Fabiana aí o Williamson se converte com 30 anos de idade vai direto para o recém-fundado seminário mais radical do mundo consegue virar bispo e 50 anos depois de conhecer um Malcolm sagra um agente russo e diz que a Santa Rússia vai salvar o mundo vocês estão de brincadeira com a minha cara? tá na cara é óbvio é um infiltrado evidente tá escancarado olha olhem só o brasão episcopal de Don Williamson que coisa linda é uma rosa e uma cruz eu recomendo que quem se interesse leia o artigo no Virgo Maria sobre o tema mas todas essas depois de todas essas milhões de informações até aqui eu não julgo nem um pouco irrazoável conjecturar que sim possa ter alguma relação com a ordem maçônica dos rosa cruz tem uma rosa e tem uma cruz pesquisa aí quantos quantos brasões de bis vocês conhecem que tem rosa e cruz de um anglicano lembrando que na Inglaterra quem controla a maçonaria e a igreja anglicana são os rosa cruz ou lá eles estão todos muito misturados essa coisa aí vocês entenderam então é curioso ou não é? e vejam o afeto o afeto com que ah não mas como é cadê a prova que Don Williamson é pupilo desse Malcolm Muggeridge aqui vocês vão ver a homenagem postada no site da fraternidade quando o já bispo Williamson soube da morte do seu mentor eu vou ler aqui pra vocês e vou compartilhar na tela também sociedade São Pio X distrito da Ásia pequenas biografias Malcolm Muggeridge vou colocar aqui em português pra vocês tá fazendo uma tradução livre aqui junto com o Google e fazendo uns pequenos comentários então Malcolm Muggeridge inúmeras almas que buscam a Deus devem-lhe muito muito eu era um deles ah meu caro Malcolm descanse todo o caminho sempre que ele ofendeu quando voltei pra Inglaterra depois de dois anos na África eu estava perdido e procurando por uma voz de sanidade ou representante de valor e destacando-se em condenação articulada mas emplacável no século XX não deixando nenhuma chance de apelo foi mal com o Muggeridge então um dia peguei uma bicicleta e fui até a sua casa em Sussex para vê-lo não me lembro de haver anunciado meu minha sem nenhuma importância visita com antecedência ou não de qualquer forma ele e a sua esposa Kitty me receberam com muita gentileza me sentou para almoçar e conversamos e ele ouviu e ele essencialmente entendeu tudo que meu querido garoto tinha a dizer sobre os problemas de ensinar jovens abandonados em Londres no século XX tenho boas lembranças de talvez meia dúzia de visitas a Malcolm e Kiri nos anos seguintes ou seja eu continuo visitando bastante estou de certa forma me vangloriando de ter sido um amigo especial deles vocês vejam assim que a intimidade é grande um amigo especial deles apenas de que Malcolm foi um bom amigo para mim um amigo necessitado como não tenho dúvida de que ele foi para centenas talvez milhares de abandonados espirituais do século XX que fizeram assim como eu fiz a peregrinação ao sábio de Park Cottage olha como ele se refere a Malcolm sábio de Park Cottage não do jeito que eu estou falando aqui parece que o homem é um santo parece que o homem assim é catolicíssimo como Deus é bom continua Dom Williamson acho que se Malcolm fosse um católico romano de pleno direito na época eu talvez não tivesse chegado perto dele ou seja o que o atraiu não foi o catolicismo é o jeito que ele falava com a sua mente perspicaz independência daquilo outro e com a sua sabedoria e bondade de coração manifestadas no seu ouvido atento e calorosa hospitalidade ele me ajudou muito na época em que deixei Londres e fui antes dele para a igreja católica ah meu querido rapaz agora és um membro de carteirinha foi sua saudação a mim quando eu visitei em seguida no sul da França ah meu querido rapaz agora você é um membro de carteirinha lembro-me de como fui com eles a uma missa local algo que ele me contou que ele e Kiri faziam todos os dias e como eles se sentavam no fundo parênteses no início se converteu em 70 ou seja provavelmente essa aqui já é a missa nova então ele foi lá assistir missa nova com dois não católicos porque nesse período aqui o Malcom tinha acabado de começar a se dizer cristão desigrejado a Kiri não tinha muito bem religião ainda enfim é uma confusão aí aí eles foram lá e você veja a descrição de como Malcom assistia a santa missa tá vejam só e assim outra coisa como é que dois não católicos vão todo dia na missa isso não é normal isso não é normal deve ter alguma coisa errada isso é óbvio tô louco isso é óbvio muito bem agora a descrição Malcom me disse que a ideia mesmo de receber a comunhão era algo ainda estranho para ele mas a reverência com que ele assistia a missa como descrevê-lo esse homem de cabelos brancos retirado para os fuls da igreja escura com a companheira de sua vida ao seu lado e com anos de vida e de batalhas da vida atrás dele várias décadas de esforço e questionamento todos caíram em silenciosa homenagem diante do grande mistério em que ele pressentiu mas ainda não conseguia de cena do Williamson estava falando que existe o mistério da missa nova meu Deus do céu ai 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 a mãe do Williamson morreu no ano 2000 vê se tem uma nota desse tamanho assim para a mãe dele Não, sei lá, uma personalidade política Um bispo importante do passado Um padre amigo dele Não tem nada Agora o Malcolm Mung Você fala assim, nossa, mas assim É muita Parceria mesmo É uma influência grande E portanto não foi uma surpresa Quando talvez uns 10 anos depois Ele, Malcolm e Kiri Ingressaram na igreja Ingressaram na igreja Obrigado No entanto, os leitores católicos Dos seus vários livros autobiográficos Podem ficar surpreendidos Pela sua escolha não católica De heróis, com exceções, é claro Do grande Santo Agostinho, a quem ele amava Então, isso aí Tem várias fontes Dizendo as pessoas que mais influenciaram O Malcolm Mung Aí ele fala Santo Agostinho Fala William Blake, fala Leon Tostoi Ou seja, fala uma série de autores Assim que nenhum É católico Então assim, como é que esse cara Se converteu ao catolicismo Depois a gente vai mostrar Como é que ele se converteu ao catolicismo É, assim E outra Catolicismo Porque assim, na década de 80 O Malcolm Ele chegou no catolicismo em 82 Já existia fraternidade O Williamson já era padre Vai dizer o que? Ah não Chegou na igreja Conciliar Novos ordos E tá tudo bem Encontrou a fé Hã? Uai É Dom Williamson Sendo liberal de novo Quando convém Parece que aí É bem inconveniente Nesse caso Eu tenho essa impressão Infelizmente Nunca mais encontrei Malcolm Depois que ele se tornou católico Por isso Não posso ter certeza De como ele evoluiu Mas suspeito Que ele entrou na igreja Pelo coração Atraído especialmente Pelo exemplo E pelo contato Da Madre Teresa De Calcutá Pasmem Pasmem O mentor De Dom Williamson Foi o principal responsável Por popularizar A santa modernista No mundo ocidental Porque ele gravou Com ela Um documentário Na Índia E usou os contatos Daí na BBC Para divulgar E fazer uma entrevista Na BBC Com a mulher Ou seja O responsável Pelo fenômeno Madre Teresa De Calcutá Foi simplesmente O mentor De Dom Williamson Mas que influência Maravilhosa Que esse cara Teve em milhões De almas E Dom Williamson Tá criticando? Não É um pano assim Que ó Passa com força Passa com força E aí tá Mas eu quero dizer Para os leitores Que a cabeça de Malcolm Era católica Quantos leitores católicos De uma universidade Prestige Renunciaram Como ele fez Anos antes De se tornar católicos Em protesto Contra disponibilização De contraceptivos No campo Não Do jeito que ele fala aqui Parece que assim Não Ele sempre foi um moralista Você vai ver a moralidade Assim dele daqui a pouco Tá Já chegamos nesse ponto Pra vocês entenderem Ele Malcom Acreditava Com sinceridade Em muitas coisas Que muitos católicos Tinham dito Tinham Simplesmente Abandonado De qualquer forma Ele era Um farol Na escuridão Para muitas Das renúncias Espirituais Do nosso tempo Como eu Querido Malcom Obrigado E adeus E aqui Ele deixa Um pequeno Um pequeno versinho Terra Não pressione Com força Esses ossos De Malcom Onde a dor De Eu vou ler aqui Na minha tradução Esses versos Porque O do Google Tradutor Ficou um pouco complicado Terra Não pressione Com força Esses ossos De Malcom Que odeia Farsas Para subir Eles estão Agora Muito cansados Mas Nada irá Detê-los Mais tarde Ou seja Tá dizendo aí Que o homem Vai subir Na ressurreição O homem é católico É inacreditável Sabe uma coisa Que o Don Wilson Se esqueceu De mostrar Que o Margaret Se converteu Lendo A humanivite A humanivite De Paulo VI É a humanivite De Paulo VI E aqui Tá o artigo Do site Up.com Vou deixar Na descrição A notícia De 82 De quando Malcom Margaret Se converteu Que ele era Uma personalidade Na Inglaterra Na Terra Tá É Tarará Tarará Aham Margaret Começou a carreira No Guardian Jornalismo Então olha A ideia De virar católico Estava na minha mente Por muitos anos E ele Deixa eu colocar Português Perdoem-me E ele se tornou Cada vez mais religioso Nos últimos anos E se juntou A comunhão anglicana Ou seja Quando o Don Wilson Se tornou católico O Margaret Não era nem Anglicano Ele não era nada Aí depois Da conversão De Don Wilson O Margaret Vira anglicano E aí Quando ele vem Para a igreja Conciliar Para a igreja Aspas Católica Olha o que ele diz Mas finalmente Rejeitou Os sacerdotes Gays E a confusão Doutrinária Da igreja britânica Da igreja Anglicana Pelo amor de Deus Gente Como é que alguém assim Não Eu cansei De padre gay Se você aceitou O padre gay Por um momento Não Agora eu não quero mais O que? Você não tem Uma rejeição Completa E absoluta Vocês não entendem aqui Ah não Então Tinha padre gay Eu cansei Isso não existe Isso não existe Margaret Era comunista Na graduação De Cambridge E tal Aham Aham Aí aqui Ele disse No sábado Que o exemplo De Madreza de Calcutá Missionária Católica Romana Ganhou o prêmio Nobel Da paz 79 Para o seu trabalho Com os pobres na Índia O inspirou Olha só Aí Não E vocês vão ver Tá pessoal No final Eu vou contar Para vocês aqui Como é que eu espero Que as coisas vão andar Daqui para frente Mas aguardem Coisas do tipo Ah não Matheus Mas veja bem Santo Agostinho Se converteu Então o que essas pessoas Não podem se converter O senhor está dizendo isso Mas olha Que bom Que bom que eles Deixaram o pecado E se converteram É É isso mesmo Aham Confia Confia Tá Voltando aqui Para o nosso roteiro É Eu estou colocando Eu estou colocando aqui Numa imagem agora Um grande esquema Do Que o Que o site Virgo Maria Fez Sobre a ligação De Don Williamson Com esse pessoal Da Sociedade Fabiana É a coisa toda Mas você veja O Richard Williamson Tem a ligação Com o Malcolm Muggeridge O pai O pai do Muggeridge É membro da Sociedade Fabiana O Muggeridge É casado Com a Kiri Dobbs A Dobbs É sobrinha Da Beatriz Webbs Que é fundadora Da Sociedade Fabiana Ou seja O Muggeridge É da Cúpula Fabiana Da Inglaterra Tá O Muggeridge Está assim Por trás de muitos Acontecimentos interessantes E isso aqui É tudo Gnose Claro Aqui ó Sociedade Fabiana Para a Sociedade Teosófica É dois palitos É basicamente A mesma coisa Quem conhece aí Sabe E bem Tudo isso aqui Né Fora Fora que A mãe dele Mãe de Don Williamson É uma Da seita agnóstica Do cristianismo Cristianismo científico Que tem ligações esquisitas Aí também Com essas seitas Do tipo Com as altas cúpulas aí Bilderberg da vida Essas Essas sociedades secretas Que existem aos milhares Na Inglaterra Né Das altas elites Sociedade da mesa redonda Essas coisas todas Então Cara É Isso aqui é só para vocês Conseguirem apreciar Um pouco Do tamanho da treta Que está metido Don Williamson E perdoe-me Agora voltando aqui Para mim Perdoe-me Por ser redundante E talvez até maçante Mas é preciso ser dito É preciso que se entenda Muito bem Quem é Don Williamson Para que se compreenda O tamanho do problema Que é Don Viganò E Duguin Vocês acham Que já acabou Tudo Sobre esse Malcom? Meus amigos Esse homem Era um completo Depravado Um degenerado Moral Até uma conversão Súbita A um cristianismo Desigrejado Não influenciado Por nenhum católico Então você imagina Esse tipo de conversão Súbita Eu sou obrigado A contar Alguns casos Com detalhes E peço perdão Aos ouvidos piedosos Os que não quiserem Ouvir Por favor Adiantem o vídeo Para um minuto Que está aparecendo Aqui na tela Porque eu vou falar No detalhe Eu sou obrigado A fazer isso Vou deixar aqui Alguns segundos Para você passar o vídeo Caso você precise Muito bem Continuando Foi denunciado No livro Contando os bastidores Da BBC Nos anos 50 e 60 Que Malcom Tinha o apelido De Grope Me perdoem a baixeza Ele passava a mão Em todas as mulheres Da redação Ele assediava As esposas Seus amigos E não preciso nem dizer Que este grande exemplo De caráter Para Don Williamson Traia recorrentemente A esposa Muitos amigos Por conhecê-lo Romperam a amizade Quando ele começou A ser um moralista Cristão na televisão Porque não aguentavam A sua hipocrisia Sabia que eram Duas caras Safado Na biografia de Malcom Escrita por Ingram É relatado um caso Em que um amigo Dirigia A esposa de Malcom Estava no banco Do passageiro E Malcom E a amiga Patrícia Estavam no banco de trás Malcom então Começou a passar a mão Em suas pernas E a senhora Depois de o mandar parar Quebrou Um de seus dedos Kitty A esposa de Malcom Continu calada E olhando pra frente Sem dizer Uma única palavra Um caso mais medonho Do que esse Foi num jantar chique Em 63 Na França Sua esposa Kitty Estava internada E depois de visitá-la Foi jantar Com uma família amiga Depois de ficar embriagado Malcom começou a esfregar Embaixo da mesa Tanto a esposa Quanto a filha do amigo O homem Quando se deu conta Deu um tapa na cara dele Saiu do restaurante E nunca mais E nunca mais disse uma palavra Para o mal Um caso A própria sobrinha Ainda viva Presidente da Malcolm Muggeridge Society Diz que O seu tio Não era santo E que fez muito mal A pessoas próximas Tudo isso aqui Que eu estou falando É publicamente noticiado Em jornais Sobre o mentor De Don Williams Eu não estou indo Atrás de fofoca É Fato público Na Inglaterra Todo mundo sabe Então Também no Daily Mail Tem uma matéria Muito interessante Com a babá E funcionária doméstica De Don Williams Que morou por 20 anos Na casa da família No enterro da mãe Que faleceu no ano 2000 Don Williams Foi recebido Pela senhora Edna Algumas coisas Que eu vou falar aqui Podem ser um pouco Chocantes Mas não tem nenhuma Como eu diria Baixaria Certo Eu vou apenas Ler o que está Dito aqui No jornal Não tem Não são palavras minhas Antes que alguém Me acuse de insinuações Eu estou apenas Passando a fonte Para frente Muito bem Aqui Vou colocar em português Essa aqui é a notícia No site Daily Mail A notícia escrita Em 2009 Quando o Don Williams Fez as suas falas Polêmicas Que Bem Deu um problema Todo aí Quem sabe Sabe Se eu falar Que o Youtube Derruba Muito bem Ellen Williamson De 93 anos Foi enterrada Na igreja de Santa Maria Buckingham Que é uma igreja Anglicana Nota O filho O filho mais velho Subiu ao púlpito E leu uma breve história De sua própria vida Que ele havia escrito Uma história da vida Da mãe dele A dona Edna Andrews Isso aqui é muito interessante A governanta da família Por 20 anos Ouviu crescer Uma firma financeira E a mãe Era filha de pais americanos Nascidos na França Ou filha de pais franceses Nascida na América Não lembrei mais um dos dois E a família da mãe Do Don Williamson Ela tinha dinheiro O pai Tinha alguma coisa Mas a mãe tinha dinheiro Aí vem Olha só Aqui Francamente A senhora Edna Falando Sobre Don Williamson Sobre o Williamson Que ela conheceu De 20 anos junto Francamente Eu não achava Que ele percebesse Muito o que podia estar acontecendo Com seu pai E seu irmão no trabalho Ele estava pensando Em se tornar padre Por essa altura E estava principalmente Em um pequeno mundo Ou seja Num mundinho próprio Ele era O mais bonito Dos três irmãos Mas nunca teve Uma namorada Para ser honesto Eu pensei Que ele era gay Aqui O som da música É pornográfico Basicamente Do Williamson Falando sobre A questão das músicas Que tá certo Mas aqui Algumas pessoas Cadê Alguns amigos Conhecidos As antigas Vão comentar Don Williamson Quando foi Professor Na escola De São Paulo São Paulo Os alunos gostavam Bastante dele Ele praticava Remo Fazer debates Concerto com os alunos É o que é relatado aqui Aqui um relato De um conhecido católico Ele é terrivelmente vaidoso Você pode ver Que a partir das vestes Que ele usa Pode ver isso A partir das vestes Que ele usa E o corte sob a batina Ele é sempre Tão tremendamente Elegante e polido E muitas vezes Cercado por jovens Desarrumados Que o adoram Ele adora Ser o centro Das atenções Um colega católico Inglês De longa data Diz Ele Williamson É obviamente Um homem muito irritado Ele está Engatilhado O tempo todo A ponto de Se estressar A qualquer coisa A qualquer momento Há muito tempo Suspeito Que ele tem problemas Com sua sexualidade Porque ele vomita Veneno de acampamento Sempre que a questão Da homossexualidade É levantada Ele é absolutamente Obcecado Com qualquer Com desvio sexual De qualquer tipo Estou citando O que está na matéria Lembrando Esse fato aqui Me chamou muito a atenção Quando o pai De Dom Williamson Morreu em 87 E deixou Algum dinheiro 7 mil libras Ele escreveu Um bilhete Para a senhora Edna E deixou um cheque Com metade desse valor Eu fiz as contas aqui Ele recebeu Aproximadamente Uns 60 mil Reais O que dá Perdão Ele recebeu Aproximadamente 120 mil Reais E deu 60 mil Reais Para a mulher Para a dona Edna Eu achei bem curioso Porque é Como vemos É um tanto Como generoso Metade da herança Perguntei Pô Interessante Interessante Isso me trouxe De volta Uma conversa Que tivemos Quando ele estava Em casa De Cambridge E ele me perguntou Se eu achava Que ele seria Um bom padre Eu disse a ele Não Porque você nasceu Em berço de ouro Aqui é uma expressão Inglês que não consegue traduzir Mas em berço de ouro E aí ele apenas viu Bem Voltando aqui Para mim Eu não acredito Que essa notícia Tenha sido feita Com a maior Mais católica Das intenções Tá Não acredito Agora Botaram testemunhos E aí Tem 15 anos Que essa matéria Está no ar E ninguém negou Nada até agora Então É complicado Mas bem Já concluindo agora A nossa parte Sobre Dom Williamson Meditem Meus caros Meditem Ex-anglicano Filho de pai pastor E mãe gnóstica Estuda em Cambridge Durante o período De atuação da KGB Vai para a África Conhece um autoristocrata Volta e conhece Um agente secreto Serviço britânico Que teve contato Com a KGB Um tarado Filho de pai Socialista Fabiano E mãe Sobrinha Da fundadora Da sociedade Fabiana E esse cara Morou na União Soviética E frequentou A casa do Vitor Rothschild Durante a guerra Popularizou A catolicíssima Madre Teresa No ocidente E depois de conhecê-lo É altamente Influenciado E marcado por ele Se convertendo Imediatamente Ao catolicismo Tradicional Virando padre No seminário Mais radical do mundo Conseguindo ser bispo Ao passo que A coberta pedófilo E a sua ex-babá Pensava que ele era gay E por fim Sagra como bispo Um agente russo Eu sei que pra muita gente Pode ser duro Mas olha A verdade É a verdade Um pequeno adendo Podem encontrar Com uma certa facilidade Uma mensagem Que o Viganó mandou Parabenizando A fundação Do movimento Russófilo Ou seja Indegável Que eles trabalhem juntos E agora eu vou passar Um pequeno vídeo De um padre do Youtube De um vídeo De três meses atrás Citando um elogio Do Mons. Williamson Aos judeus Então aqui um trecho De uma entrevista De 2006 De Mons. Williamson Defendendo o Putin A seguir Um convite De um jantar De um evento Que o Viganó Participou Junto com Judeus famosos Do mundo inteiro E a seguir Eu vou colocar Um trecho Que o Viganó Fez Fez alguns anos atrás Num jantar Para judeus Dos Estados Unidos E bem Aqui eu não estou tentando Implicar nada Só lembrando que Quem tem as frases Conhecidas por Antissemitismo Não sou eu É o Mons. Williamson Eu estou apenas Evidenciando aqui A flagrante Contradição Entre as questões Então fiquem aqui Com o vídeo Obrigado Então por exemplo Eles fizeram a guerra Da Ucrânia Para dividir Os ucranianos Dos russos Porque a força Dos ucranianos Dos russos É muito grande E a Rússia Mesmo tendo sido Dominado pelo comunismo A Rússia Hoje seria A maior potência Que poderia sustentar Um verdadeiro Papa E isso eu estou dizendo Em conferências As pessoas estão falando Que eu estou doido Mas não é É a verdade O povo russo Em si Pela nobreza E pela firmeza De intenção Que eles têm De manter o catolicismo Eles sim poderiam Numa verdadeira conversão Sustentar um verdadeiro Papa Mesmo que esse Papa Tivesse que morar na Rússia Entendeu? Mas o que tem que acontecer? E a desilusão É a visita da verdade Como diria Uma pessoa conhecida minha Para finalmente Darmos prosseguimento A nossa exposição Eu recomendo Eu Eu recomendo Fortemente Os vídeos Do Thread Talk Sobre o tema E aproveito Para apontar Sua contradição Os vídeos Do Thread Talk Que estão aparecendo na tela São muito bons Os vídeos Contra o guinismo Sobre o perennialismo Sobre o olavismo São muito bons Mas o Thread Talk Só ataca Quando convém Até agora Que o jogo virou Não, mas veja bem Que não sei o que Olha Vejamos quem é o Duguin Duguin É um gnóstico No meu vídeo Que eu vou deixar Aqui O cardzinho Para vocês assistirem Depois No vídeo Contra o Olavo de Carvalho Eu expliquei O que é gnose Mas em suma Gnose É o pecado original De Adão Gnose É a tentativa De subverter A ordem natural Através de um poder Oculto E libertador Que está preso Na criação Gnose É a tentativa Do homem De ser Deus E por consequência Se Deus Atenção Se Deus está impedindo O homem De ser Deus Então Deus É mal E o anjo bom É Lúcifer Porque o Lúcifer Vai libertar o homem Da escravidão Da lei de Deus Sinteticamente Isso é gnose Vocês entenderam? Gnose Gnose é você Não gostar Da realidade Do jeito que ela é E através De um conhecimento Você tentar ser Deus Se libertando Da lei opressiva Que Deus colocou Sobre você Isso é um pensamento gnóstico Gnose É um gênero E não uma espécie Existem vários tipos De gnose E do guim Mistura todas elas Mas ele tem Uma predileção especial Pela gnose judaica A chamada Kabbalah Tão combatida Por São João Evangelista E a sabedoria Estão muito velha Ideias E, na minha visão Muito velha Mistura Porque uma das coisas Que a história mostra Kabbalah tradição É o maior Acabamento Humanos espíritas Meu amigo Eu estudiado Kabbalah Minha vida Em hebreu E eu tenho aqui E eu tenho que contar Que isso não tem A sabedoria A sabedoria A sabedoria O que a história mostra O que a história mostra É que a sabedoria A sabedoria Frequente Porque o Duguin É perigoso O gnóstico Ele é Antiprogressista Então ele não gosta Dessa coisa liberal Identitarista E aí que mora o perigo Justamente Por ser Aparentemente Conservador Ele consegue Enganar muita gente O Duguin É o tipo de cara Que provavelmente Acha Muito imoral Trair a esposa Mas não vê problema Nenhum Em participar De um ritual satânico Entenderam? Este é o problema Então ele vai ser contra Essa coisa LGBT Ele vai ser contra Sei lá Esse negócio aí De Identidade Imigração Pra todo lado Não Ele gosta assim De valores tradicionais De uma família Mas No segredo da casa Falar sacrifício Pra Baal Pra Mata Bode É isso Não é exagero Talvez Fique até meio Cômico Falando assim Mas não é exagero É exatamente Isto Duguin Duguin É o intelectual Que coordena A geopolítica russa Como ele mesmo Confessa Nesse vídeo Em que diz Que A guerra Na Ucrânia Foi criação dele Fruto do seu trabalho Intelectual Aí vem um palhaço Igual o Evandro Pontes Dizer Ai Ele não manda nada Não Ele é só Um panfletário É um Assim O Evandro Pontes Não é idiota Ele faz isso Com um método É pra desarmar O ouvinte Mas o Duguin É perigosíssimo O Duguin O plano do Duguin É criar uma síntese Maluca De tudo que é Conservador E antiliberal Anti-americano E anti-ocidental O que ele quer É fomentar o caos É destruir tudo E implantar O Império Horasiano Como sua nova Ordem Mundial É a velha Estratégia maçônica Utilizada na Revolução Francesa Solve a coágula Dissolver Para refazer Você usa A direita E a esquerda A esquerda Vem na frente Destruindo tudo Passando o caos Revolucionário E aí você coloca A falsa direita A falsa solução Que aí vem Consertar os problemas Do mundo Ou seja Vindo um caos Nessa terra Passando um caos Revolucionário As pessoas não vão Esperar mais a solução Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Mas vão esperar A solução Vinda da Rússia Se ninguém fizer nada Se todo mundo Cair nesse papinho É daí que vai vir O anticristo É daí que vai vir O anticristo É isso Por quê? Porque O Duguinho A Rússia Manda na igreja Ortodoxa russa Ah, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte Se esse plano aí Do Viganô Essas coisas todas Adiantarem Então O Duguinho Viganô A mesma coisa Aí A igreja russa Vai ter uma conversão Puxa Acabamos com Um cisma De mil anos Então agora A igreja russa Se voltou em comunhão Com a verdadeira Roma E agora Roma Tá combatendo os erros Do Bergoglio E aí Vai ter muito católico Dizendo Nossa Graças a Deus Finalmente Agora vamos vencer E é nesse momento Que aparece o anticristo É isso Não caiam nesse golpe Não caiam nesse golpe Essas pessoas Que são as mais Piedosas aí Esses católicos Nossa Né? O Duguinho É, o Duguinho Vai na missa E depois tá lá Fazendo o ritual satânico Blasfemo E vocês falam Nossa Não caiam nessa, gente Não caiam nessa É necessário Ó, frases do Duguinho É necessário derrubar O catolicismo por dentro Fortalecer a maçonaria polonesa E os movimentos Laicistas decentes Promover o cristianismo Heterodoxo E antipapa Por quê? Que você vai destruindo O catolicismo de verdade Bota o seu próprio papa E pronto Coordena o movimento Ninguém acredita lá Em coisa nenhuma, gente Acordem pra vida Mas agora Dom William Sua resistência Deram as ordens Para o agente do Duguinho Então agora o homem é bispo E pode fazer bispo Pra todo lado Veja só que coisa O catolicismo Duguinho dizendo Não pode ser Uma garantia de defesa Contra a nova ordem mundial Porque tem que ser É um estágio De transição Para essa ordem A Polônia Está em uma situação Geopolítica trágica Ambos Isto é A nova ordem mundial E nós eurasianos Isso Duguinho falando Queremos privá-la Do seu catolicismo Duguinho René Guénon Separa claramente A tradição da religião Tradição é um conceito Mais amplo do que religião A ortodoxia É uma tradição O catolicismo É uma religião Aqui ele está querendo dizer o seguinte O catolicismo romano Se encaixa dentro Da tradição ortodoxa Entenderam? Isso é importante A tradição é capaz De absorver Elementos De outras crenças religiosas Sem conflitos Enquanto a religião Por outro lado Entra em conflitos Com outra crença Portanto Você não consegue ser Católico e muçulmano Ao mesmo tempo A não ser que você seja Olavo de Carvalho Mas Se você for Da tradição ortodoxa Você pode ter Elementos católicos E elementos muçulmanos E elementos do que você quiser Entendeu? Aí o perenialismo Do Duguinho Está relacionada A religião Por outro lado Está relacionada A uma experiência histórica Atenção Diferente das igrejas oriental O acidental Após o grande cisma Pois O ocidente Nem sempre foi Puramente religioso Católico Houve um período Em que foi mais tradicional Ortodoxo Após o grande cisma No entanto O catolicismo Se afastou da tradição E se restringiu A religião Olha só Nós perdemos assim A nossa tradição E agora nós só temos A religião católica Ó meu Deus Como nós somos pobres Ele está falando aqui Nós queremos De algum modo Reunir O cisma Do oriente Com o ocidente Para colocar A ortodoxia A tradição Ortodoxa Na Europa E acabar E acabar com a religião católica E o homem É o parceiro do Guim É o parceiro do Viganò Então vocês vejam Novamente Como mostrado no último vídeo O Viganò Abrindo o congresso Organizado pelo responsável Da organização política De Duguin Na Itália A ligação sinistra Entre Duguin Viganò Dom Cúzio Marco Cosmo E Dom Williamson Os prints Aqui na tela Duguin Elogiando o Viganò Encontrei aqui também Um documento No arcaivo Sobre a boa relação De Dom Viganò Com os judeus Aqui também Um padre Que disse Que se encontrou Com Dom Williamson E ouviu O maior elogio Aos judeus De todos os tempos E lembrando Duguin dizendo A cabala É A maior invenção Do espírito humano Meus caros Vamos aqui agora Caminhar Para a conclusão A questão é a seguinte Não caiam No golpe Dos tradicionalistas Isso é a falsa solução Eu não tenho nada A ganhar fazendo isso aqui Vocês sabem Quem conhece aqui sabe Eu coloco minha vida Em risco Falando desse tipo de coisa Eu estou aqui Literalmente falando Dos planos Dos donos do mundo Com data Fonte Local Pondo minha cara Eu não tenho O que te enganar Eu só citei fatos aqui Duas horas de fato Então Se preparem Para agora Vocês verem Coisas como Pessoas que vocês Não esperam No meio Trage No meio político No meio De youtube Pessoas agora falando Nossa Estou me tornando católico Nossa Esse vegano É muito católico Agora olha O vegano O vegano É meu bispo Não Vocações aparecendo Todo mundo Indo para a Itália Perseminar Vai ser uma festa Vai ser uma festa Tá É Uma coisa assim Louca desse vegano Vocês se preparem Para isso Se preparem Para a dialética Se agora É algo mais ou menos O seguinte Então Mas esse vegano Já está na Itália Por que tem que obedecer O Papa Francisco Não pode obedecer Esse vegano Não É meus jovens Vocês estão achando O que Veganô Vai ser o homem Da tradição O homem que é Contra a pedofilia Embora ele aceite Ser ordenado Ser sagrado Por Dom Williamson O maior protetor De pedófilo Da tradição De todos os tempos Mas aí Ele que é o cara Antipedofilia Ele é o cara tradicional Olha só Ele é tão piedoso Que ele até aceitou Ser consagrado Sob condição Olha só Que coisa tradicional Esse homem aí É católico De verdade Se converteu Vai falar cada vez Mais duro Contra o concílio Vaticano II Vai falar muita coisa Mas você pode ter certeza Vai falar da Rússia Contra a Rússia Aqueles errinhos Superficiais Agora Essa exposição Que eu estou fazendo aqui De Pelo amor de Deus Ali os caras são Do guinista Ali os caras são Gnósticos Esse aqui é o plano deles Fazer um grande conclave mundial Pra Pra unir todo mundo aí E preparar o caminho do anticristo Eles não vão dizer isso Óbvio Mas vocês se preparem Pra cada vez mais Bispos agora Saindo modernismo Falando Não, agora eu vou trabalhar Com o Dom Viganò Vai ser uma criação De duas igrejas A igreja do Viganò E do Duguin E a igreja Do Bergoglio E do Biden Ou seja Então A briga é o seguinte É a falsa igreja Das elites ocidentais E a falsa igreja Das elites orientais Resumidamente É isso que vai acontecer Só que as da elite oriental Vai ter aquele aspecto tradicional Agora você vai ver Pra todo lado Dom Williamson O pessoal Não, vamos fazer aqui Uma consagração de novo Pra Rússia Nossa, olha só A Rússia se converteu Rapaz Agora acabou o sismo Olha só Como esse povo agora é católico Então Nós temos que unir todo mundo Não caiam no golpe Não caiam no golpe É desesperador O momento que nós estamos Isso que Dom Williamson fez Vai entrar pra história Da humanidade Mas isso dado por gerações Que as consequências disso Serão Inacreditáveis Que Deus tenha misericórdia de nós Aos fiéis católicos O que nós podemos fazer Objetivamente Nós podemos Rezar Nós podemos Nos alertar E nós podemos Não cooperar Com isso daí E Nós podemos Nos organizar Para termos Uma ação católica Verdadeiramente tradicional Percam as ilusões No clero O clero Infelizmente É isso aí Ah, mas Matheus Você é sede vacantista Tá falando isso Dom Williamson Só porque você Não é da resistência Assiste meus últimos vídeos Do canal aqui E vê o que eu fiz Com o meu bispo Então você imagina O que eu não vou fazer Com um bispo que tá aí Botando a mão na cabeça De a gente do Duguin Tá Ah, não Eu tenho o direito de falar Eu acho que eu tenho esse direito Agora eu posso falar Então assim Não sejam reféns de sacramentos Não sejam reféns de Ah, não Eu tenho que estar aqui Com o meu padre Porque senão Como é que eu vou na missa A missa, meus caros A missa Pra você ter as graças Da missa Você tem que ter a fé católica Se você tá ali Em comunhão com o anticristo Você pode comungar Três vezes por dia Que não vai te salvar Você tem que acreditar Tem que ter a fé em Cristo Entenderam? Vocês vão ver agora Assim, missa tridentina Pra todo lado Toda esquina e tal Mas é da igreja do Viganô Você vai Una com o Viganô Una com o Duguin E aí? Então Doutrina 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 Rompam Com quem tem que romper Não apoiem Não passem pano Sejam intransigentes Da minha parte É isso Que Nossa Senhora de Fátima Reze Rogue por nós Que Nossa Senhora de Fátima Rogue por nós Nossa Senhora de Fátima Que disse Que Portugal Em Portugal Sempre se manterá O dogma da fé E se não houver E se não houver A consagração da Rússia Os erros da Rússia Espalharão pelo mundo Então parece que o negócio Agora vai ser Nós aqui Pequenos portugueses Contra a grande Rússia Tendo apenas Deus Do nosso lado Que Deus tenha misericórdia De nós Que Deus tenha piedade Da nação e do mundo Sou Matheus Lassan Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Se inscreva no canal Da Ação Restauracionista Comenta aqui embaixo Se inscreve Manda para os seus amigos Compartilha para as pessoas Do seu círculo social Do grupo Da sua missão Do seu peorado Da sua paróquia Se você nem é católico Também compartilhe esse vídeo Com seus amigos E se você quiser fazer Alguma contribuição com o canal Para ajudar a manter Esse apostolado de pé Eu te agradeço muito O meu pixel vai aparecer na tela E tem aqui nas inscrições também No mais Eu desejo Uma ótima semana a todos Salve Maria Santíssima Só Cristo é Rei